Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como verificar o seu canal no YouTube para que você tenha acesso a todos os recursos da ferramenta. E se você não sabe como criar o seu canal ou como ganhar dinheiro com o seu canal sem nenhum inscrito, eu vou deixar um link na descrição que vai te mostrar o passo a passo de como fazer isso. Eu aconselho que assista, pois você vai gostar bastante desse conteúdo. Eu me chamo Joacim Trajano e sou empreendedor digital. Por aqui você tem muitos conteúdos sobre marketing digital e como criar o seu negócio do absoluto zero. Então já se inscreve no canal, pois por aqui eu trago o vídeo toda segunda, quarta e sexta, sempre às 18 horas. E vamos deixar de enrolação, pois por aqui eu não gosto desse tipo de coisa. E vamos direto para o conteúdo. Vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como verificar o seu canal de uma forma muito simples e bem rápida. Como verificar meu canal no YouTube? Aqui eu estou em um canal novo, certo? Vou te mostrar como você verificar o seu canal de forma fácil e muito rápida. A primeira coisa que você vai fazer é ver aqui, personalizar o canal. Assim que ele abrir essa tela, o que é que você vai fazer? Você vem aqui em configurações. Quando você abrir essa tela, você vem em canal e aqui, qualificação para recursos. Ao final você vai vir aqui, recursos que exigem verificação do número do telefone. Então você clica aqui e verificar o número de telefone. Aqui você vai fazer o seguinte. Você vai escolher ou enviar uma mensagem ou uma ligação. Aqui você vai colocar o país e aqui o número de telefone. Depois que você colocar o número de telefone, você clica em receber código. Quando você clicar aqui, ele vai abrir um campo para você colocar o código que você recebeu no seu telefone celular. Você colocou o código que você recebeu. Você vai clicar em OK e a sua conta, o seu canal do YouTube já vai ser verificado automaticamente. É assim que você consegue verificar o seu canal no YouTube. E aí, gostou do conteúdo? Então deixa aquele like para contribuir com o crescimento do canal. Não esquece de se inscrever, pois toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo para você. Compartilha com alguém que você acha que está precisando desse conteúdo. Para mim foi um prazer trazer esse conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até o final. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.